Eu sou Suzy Elayne, eu sou psicóloga e mexo em psicologia. Atualmente eu trabalho no Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte e eu vim falar um pouquinho sobre como Psicologia Nova me ajudou na minha preparação para o concurso do ITEP e falar um pouquinho também sobre a minha rotina de estudo para concurso e o trabalho que eu desenvolvo no órgão. Então eu conheci o Psicologia Nova quando eu estava na minha preparação para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu já estava na reta final e vi que o Psicologia Nova estava lançando uma revisão, uma revisão para o concurso do TJ Pernambuco. Eu não conhecia o Alisson, já tinha ouvido falar, mas ainda não conhecia. Decidi comprar o curso e foi uma escolha muito boa, porque o curso, a revisão no caso, ela foi muito assertiva. Então me ajudou muito na hora da prova e me ajudou principalmente na discursiva, porque o que o Alisson conversou com a gente sobre a discursiva foi o que basicamente caiu na prova do TJ Pernambuco. E nessa prova eu consegui fechar a discursiva, tirei nota máxima, mas acabei não ficando nas primeiras vagas para psicólogo, fiquei em quinto lugar. Quando então eu fiz a prova do concurso do Tribunal de Justiça, tinha gostado da revisão do Alisson, decidir comprar o curso específico para o ITEP, o ITEP do Rio Grande do Norte. O curso, ele era muito bom, porque o Alisson, ele tem uma metodologia muito focada para o concurso e para a banca, porque não adianta a gente comprar um curso achando que a gente está ali para adquirir conhecimento para a nossa prática profissional. Claro que o conhecimento vai ajudar também na prática profissional, mas quando a gente estuda para concurso, a gente tem que ter em mente a importância de comprar um curso direcionado para aquela banca e direcionado para concurso. Então o curso, ele era muito voltado para a OCP, que foi a banca. O Alisson, ele conhece muito a banca, faz cursos muito bons para essa banca e eu consegui ter uma boa pontuação na prova objetiva. A prova discursiva, eu também consegui ter uma boa pontuação. Eu fechei a prova discursiva, consegui a nota máxima e de uma forma geral, eu posso dizer que os conhecimentos que eu já tinha, os conhecimentos mais gerais de medicina legal, de português, raciocínio lógico, informático, eles foram muito importantes, mas a parte específica foi o diferencial para esse concurso. A minha preparação para o concurso, ela foi bem organizada. Eu tinha cronogramas, eu tinha um cronograma diário de estudo, um cronograma semanal e um cronograma mensal. Então eu sempre estava acompanhando como estava a minha progressão. Eu estudava determinado conteúdo hoje, amanhã eu fazia a revisão daquele conteúdo, daqui a uma semana eu revisava novamente e daqui a um mês eu revisava novamente. Eu tinha então sempre essas revisões periódicas, que são importantes, pois se a gente não ficar revisando, aquele conteúdo ele vai caindo na curva de esquecimento. Então eu trabalhava todos os dias pela manhã, à tarde e à noite eu tirava um tempo para estudar. E nos fins de semana, que eu tinha um tempo mais livre, eu focava um pouco mais no estudo, principalmente na resolução de questões. É importante a gente conhecer o conteúdo e estar sempre resolvendo questões para entender como é que aquele conteúdo é cobrado, certo? Então basicamente era isso. Eu tinha esse material do Psicologia Nova, que era um material muito bom para a parte específica, e eu também tinha um outro curso para a parte de conhecimentos mais gerais. e sempre estava fazendo essas revisões, tudo muito organizado, porque é importante que a gente tenha um material atualizado, direcionado e que a gente esteja sempre revisando o conteúdo aprendido. Falando um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo, o meu cargo então foi o cargo de perito criminal oficial, e a especialidade é a Psicologia. Como psicóloga, na parte forense, eu atuo desenvolvendo perícias psicológicas, que a perícia psicológica é um tipo de avaliação psicológica mais direcionada. Ela está direcionada a responder quesitos mais específicos que são formulados pelo delegado de polícia e pelo Ministério Público, ali na fase pré-processual, quando eles estão colhendo provas para fazer a denúncia ao juiz, certo? Então, a gente atua aí fazendo uma perícia psicológica, que é uma avaliação global da dinâmica do sujeito. A gente também avalia, de certa forma, algumas sintomatologias traumáticas que ele apresenta, e respondemos, então, a questões que são formuladas por esses profissionais do direito, certo? Também atuo em local de crime, fazendo perícia de local de crime, pois, como o meu cargo é o cargo de perito criminal oficial, então, isso me torna apta a fazer perícias de local de crime, assim como qualquer outro profissional. Então, o meu trabalho, ele basicamente consiste em atender vítimas de violência, que na maioria das vezes são crianças, adolescentes e mulheres. Então, muitas vezes a violência, principalmente a sexual, ela não vai deixar marcas físicas, mas ela deixa marcas no psicológico. Então, é aí que vem a importância da psicologia e da perícia psicológica para estar ajudando na produção de provas de que aquele crime de fato aconteceu.